Música Só quem já provou matou Quem sofreu se amagurou Viu a próxima vida em todos os reais Quem no certo procurou Mas errado se perdeu Precisou saber Recomeçar Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou na derrota o último pra lutar E assim Virou toda a parede Descobriu que é no conflito Que a vida faz crescer Que o preço tem represso Que o direito tem avesso Que o de graça tem seu preço Que a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha de amar Que o pé do mundo tem distâncias Que o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe quando brilha alguma luz Só quem soube dominar Pode enfim acreditar E o sem ver e amor Sem aprisionar Quem no pouco se encontrou O meu monte de pecado Mas quem é o dom de eternizar Só quem é do mundo da vida Sabe o que é amar Porque aprendeu Que a força é a força E já propôs algum valor E assim Meu grandeza não é séria Descobri o que é no limite Que o amor pode nascer E a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega a ter amor Que o ódio é uma forma tão estranha de amar Que o pé do mundo tem distâncias Que o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema é uma solução E o problema é uma solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe quando brilha alguma luz Que o ódio é uma solução E a sombra só existe quando brilha alguma luz Obrigada.